O Brasil deve colher nesta safra quase 300 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a safra de grãos do Brasil, já da nova colheita 2021-2022. Para tanto, nós trouxemos uma arte feita pela nossa equipe de produção para compartilhar com você a estimativa, a terceira estimativa da Conab para essa nova safra. O que nós temos de relevante para compartilhar contigo? A expectativa, de acordo com a Conab, é de uma safra de 291,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 15,1% em relação à safra passada. E em termos de toneladas, um valor colhido, um volume a ser colhido de 38,3 milhões a mais do que a safra anterior. Lembrando que a safra passada foi prejudicada pela grande crise hídrica, o que não está acontecendo agora com o aumento do volume de chuvas em todo o Brasil, com exceção, talvez, do Rio Grande do Sul, mas no resto as condições estão muito favoráveis. Em termos de área plantada também, nós temos um aumento de 4,3%, com 72 milhões de hectares, o que é muito positivo e certamente contribui para esse aumento estimado pela Conab. E, para tanto, nós temos alguns grãos que são os nossos carro-chefes, que nós costumamos dizer. E, dentre eles, destaca-se a soja, naturalmente, e o milho. A soja, apenas para dar uma ideia do volume, estamos falando de 142,8 milhões de toneladas, tornando o Brasil o maior produtor de soja com essa nova safra. E o milho, que se recuperou dos problemas que ele teve na safra passada em função da crise hídrica, ele conseguiu aumentar em 34,6% a sua produção, chegando a 117,2 milhões de toneladas. Com isso, esses dois grãos, que representam mais de 80%, quase 88% da safra total do Brasil, permite que nós tenhamos essa nova safra recorde. E a boa notícia para os brasileiros é que haverá um aumento na produção de arroz, feijão e de outros produtos apreciados por todos nós. Então, não haverá falta desses produtos este ano. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.